Ah, a gente vai ter que lutar isso aqui porque senão a gente vai perder 2 exércitos e provavelmente vou perder na verdade Só pela quantidade de... desses pássaros que tem aqui E que eles é um pouquinho menos pior quanto o Kairos, né? Eu só tenho fogo rosa Cada um deles tem um fogo rosa Então vai ser um pouco menos pior que enfrentar o Kairos Porque o Kairos tem o Portal e o Pigni Tormenta Ah, vamos ver o que a gente tem que fazer aí Se eu conseguir clicar pra trevar a batalha Beleza, enquanto o nosso reforço não chega, a gente vai tentar lutar nesse ponto aqui de cima Porque aqui só vai ter duas entradas, se não me engano, aqui e aqui E como a gente não tem muita gente pra defender, acaba sendo o melhor lugar Essa galera machucada pode ficar aqui que eu não vou usar pra nada Só vamos atrapalhar na verdade, tem que tirar eles logo da batalha Eles vão ficar roubando espaço do reforço O que que é desse ponto aqui? Essa barricada A barricada A barricada à direita A barricada à direita A torre aqui atrás A gente pode deixar a torre e a barricada vai morrer em 2 segundos A barricada à direita A barricada à direita A barricada à direita Será que eu acerteo hoje do aqui de cima ali embaixo? Vamos ver A ordem está pronta! Vamos acabar com isso! Os tanques de vapores vão ficar aqui. Não sei nem como vou usar as cartilharia aqui, para ser sincero. A ordem está pronta! Estão prontos para a guerra! Os senhores! As armas estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos para a guerra! 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 Apenas! 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 Que objetivo, general? Apenas! 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 Minha olorex rota! Apenas! Apenas! Apenas essa máquina! Apenas cano! Foi difícil o artilho ali para alguma coisa. Meu amigo! Esquece, todo mundo está na porta, Júlio. Torque a atirar! Faster! Slayers! Não tem que atirar! Pegue a posição! É quase igual a minha situação, só estou enfrentando cento e... Acho que 200, 100, 100, sei lá. Não lembro quantos que eram. Não tem que atirar! Atirar! Sigma! Guide our fire! O Empire endures! É um recorde! Faster! Take the ground! Estamos prontos! Moving! Sealed up! Não! Não! As partes mais fortantes não chegam na batalha ainda. Para o Empire! Nada pode nos impedir! Estrela! Pronto, marcha! Segunda-feira! Canto é o poder de uma... Segunda-feira! Eram! Estrela! Que banho! Eram! Estrela! 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 E aí João, boa noite A clássica, né velho, mandar todos os bichos sozinhos Por que não Mas esses exercícios são só monstros Então, daria pra ocupar a máquina Só tem monstros nesse exercício E aí Vamos lá! O que é que o Commander aqui viu? O poder do Exército é um dos dois. O poder do Exército é um dos dois. O poder do Exército é um dos dois. Para o Warhammer! É muito o Guardião do Segredo. Perdoe o Exército. Não tem nem o que fazer. Perdoe o Exército. Não tem nem o que fazer. O poder do Exército é um dos dois. Pronto para se engajar. Os Swayers! A Míador guia a relation. A Míador guia a gente. A Míador avarar os dois. A Vomar arsolta! A Flutão! O poder do Exército é um dos. O poder do Exército é um dos. A Míador é um dos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BATAL, BATAL VAMOS NEM TOGAR Nós servemos a Antrox ALBIDIAS . Rápido. . . Abaixar o titan! Mas é isso, agora é recrutar mais dois aí e voltar pro front Até resolver a situação E o último exército da Zazel que eu preciso matar está cercado de exército do Daniel O Zazel é todo machucado pra matar E o último exército do Daniel E o último exército do Daniel E os meus aliados, eu precisava que vocês fizessem alguma coisa, sabe? De útil, preferencialmente E o último exército do Daniel O Daniel vai virar vassal já já, não tem nada que eu posso fazer com a própria vida aí Ele está só apanhando pro... Pro Nakari Acabou de ganhar um, só porque eu critiquei Venha aí, só o Deus do Sigma, Ulrich E aí E aí E aí Meu amigo, tá tudo indo pro carai né Não importa em qual lado do mapa que você olhe, tem os 50 stacks do caos aproximando Eu não sei como é que eu vou resolver essa atleta Eu não sei como é que eu vou resolver essa atleta Assim, eu queria pelo menos matar a facção do Arkion e a do Daniel E aí E o Azazel também, que ele tá ali perto de mim Agora Kairos Valk, eu não vou atacar dessa galera não Senão a campanha vai demorar muito tempo Como já dizem aqui né Um turno tá demorando ali em torno de uma hora pra passar Fica acabando que é inviável né, pra gente Não, o nome do mod é Evasão do caos, basicamente Aqui eu deixei tudo no máximo né Pra ver como é que tava Acho que tudo no máximo é muito Talvez deixar na metadinha ali Já estaria bom, sabe Tudo no máximo é meio exagerado Eu queria ver como é que era Mas não dá não mano A câmera caindo Pô, antes fosse no modo Doom Eternal né Ia ser mais rápido Porque o Doom Eternal é você contra o mundo Aqui eu tô controlando o mundo E estou sendo atacado pelo mundo Os inimigos do Império não escapam O grande Theogenismo O Breton tinha que resolver logo essa briga com o Grom aí Perdendo o maior tempo Pra ajudar logo o Vortex ou ajudar aqui no Império Finalmente tá cara Agora ferrou Agora acabou amigas Agora sim ó Tenho medo Mas o cara não tá vindo pra cima Só de Senhor Lendário que eu já tô vendo uns 5 já Mais ou menos Tchau 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 Eu sou o governo Tchau 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 que eu tenho que achar a cidade deles tá enchendo o saco também humm, pode ser humm, pode ser humm, pode ser humm, pode ser humm, ah tá, fiz emboscada na cidade lá o cara foi tentar colonizar de volta em Albion humm, pode pagar o tributo pros deuses aí deixa a cidade pra eles eita quanta coisa acontecendo na lâmina não compensa recrutar ninguém tem que ser pelo menos acho que não, aqui não aqui acho que aqui eu já estou montando exército que é meu doom stack de tanque de vapor humm então faz o seguinte, vamos aqui na na lâmina mesmo e a verdade esse cara tá machucado o caçador para caçar skavens o que o empere pediu? o general hunt o general hunt o general hunt já que apareceu a oportunidade aqui vou pegar uns ogro anti grande uns quebra ferro dois giros bombardeiro tambor de guerra tambor de guerra não tambor de guerra não dois cavaleiros do graal para ter mais anti grande antifantaria para matar skavens e espingardeiro esse é o exército para lidar com aquela facção aqui agora o general hunt isso não é para você isso não é para você limpa a raiva baixa as médias perder dois flagellantes acho que a gente vai ter que lutar para perder menos embora vai ser difícil perder menos isso aqui mas pelo menos acho que eu não perco a quantidade inteira cada stack que a gente eliminar dessa facção é melhor ainda eu vou comentar na linha de frente não tem como fugir né você já sabe, o Jesus está acompanhando mas beleza realmente assim nessa campanha eu vou ficar devendo então está em ordem morta quer jogar um WALHREIN depois ele vai pegar uns cobre aqui preparar o terreno para o próximo boss ou jogar XCOM depois também hoje eu vou jogar bastante coisa eu espero se eu aguentar Se o velho quer aguentar que eu já acordei cedo O que vocês preferem? Um Valreinzinho que está ajudando a conversa fora Ou o X-Con? É por vocês, mano Acho que o cara só vai conseguir jogar amanhã Achei melhor jogar amanhã, então Sei que o Matheus conseguiria jogar hoje, mas o restante só amanhã Por que eu sempre tenho que pegar o terreno zoado, né? Eu acho que é isso, né? Ah, já projete essa galera Agora que ele tem todas as magias do Ordem de Segredos da facção Aí ele fica desviando de muita coisa Vai começar, ó 3, 2, 1 e Prepara a bombardeia Ó, veio um Veio dois de uma vez só 3 Mais magia, Tommy Essa acertou ele, então Pra mim tá ótimo Boa, também acertou ele Tá vendo o Príncipe Demora agora Segura, 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 segura 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 Marco Metá pestos Segura E прикas Quinte Segura Segura Nele Segura 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 sag怎么 Respeita Segura O que é isso? É muito tão agente O que é isso? Sim, senhor! Vá! Stop! Vou tirar a missa livre e vou com o Mardali Se atrapalha um pouquinho Ficou Estou preparado Ficou 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 cara que ferra esse monte de magia velho o exército já é difícil mas esse monte de magia nossa senhora, que aparelho muito velho vou tirar meus flagelantes in the name of sigma segma's will Para Heldenhauer! Nós esperamos suas ordens! Faltem! O instrumento de will de Sigmar! Eu sou Volkmar! Não! Você não pode jogar comigo! Você vai encarar meu... Despleção! Não! Você não pode jogar comigo! Eu vejo a mão de Sigmar nisso! Isso não é para você! E com certeza esse cara vai me alcançar se eu botar... Se eu botar a marcha aqui! Você vai encarar meu... Despleção! Ou não também! Vamo ver! Eu vou descer esse cara aqui junto com o... Com o Volkmar agora para a gente conseguir resolver a situação! A ordem do Coração Flamejante! Que Sigmar salve nossas almas e ilumine nossos corações conforme nós cavalgamos para a batalha! Uma atenção menos 20% para os cavaleiros do Coração Flamejante e habilidade Escudo de Sigmar! Que dá liderança mais 6 e defesa corporal por mais 4 e inabalável para os aliados em volta! O Império! A Magdi está colocando um ponto automático? Não! Pode colocar resistência contra projéteis... O que o Império pediu? Sim! A sombra! A Mesa que o cara alcança não vai ter problema! E esse aqui eu vou trazer para ele ficar... Atacando... Atacando as unidades dos caras! Eu disse... Mano... Eu estou falando que essa facção não está fácil! Olha isso aqui, cara! Cara, é tanta magia que você toma numa batalha, numa bagagem dessa... Que não tem nem como você prestar atenção para o que está acontecendo, velho! Você está doido, né? Deixa eu ver se eu consigo ajudar a destruir a facção aqui do... Do Trogue, velho! A meta é deixar o Godric e o Feryx bem forte para que eles consigam matar todo mundo sozinho! Heróis lendários! O Godric e o Feryx são dois dos heróis mais famosos através do globo... E normalmente aparecem na hora de maior necessidade inspirando aqueles em volta deles! Relações diplomáticas mais ideias com o Império, Elfos nobres e anões... A tribo tem vídeo de vanguarda e habilidade passiva... A benção dos heróis lendários, que vai dar tindas de liderança para os aliados em volta! Aqui o Mago da Luz... Aí tanto faz, está colocando o ponto sozinho... Briggs... Vem vindo para cá... Próximo turno a gente pega a Cidadela Proibida ali... Próximo servidor do Sigma! Próximo turno a gente pega a Cidadela Proibida! Talvez esteja eliminado aqui da facção ali também, porque... Já deu, né? Aqui foi... Campeão da fé... Para o Império! Esse exercício não vai fazer mais nada, eu vou atacar aqui o... Os Grandes Lagos... E aí eu posso focar e atacar para cima depois... E agora Borremont está livre para ajudar a gente aqui em cima... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Será que para vencer o caos eu vou ter que fazer aquelas alianças bizarras que acontecem no fim dos tempos? Tipo, me aliar com o Orc, me aliar com o Vampiro... Só assim que a gente vai sobreviver? Que eu estou pensando seriamente... Que a situação não está fácil... Não! Você não pode jogar... Se eu subir ali é morte certa... Mesmo que eu derrote o primeiro exército, eu vou tomar a teleporte dos outros... Isso não é para você! Você vai encurrar meu... Desprevenido! Sim, meu Senhor! Para fortalecer o Império! Passa para ela! Vamos ver se a gente pega alguém na bait... Desprevenido! Para fortalecer o Império! Não, isso não pode acontecer não tio! A gente tem que acabar a campanha! Vamos matar esses dois caras aqui... Que estão meio perdidos aqui... Conversando um olhando para o outro... Bom, bom, bom! Eu vivo para servir o Império! Para fortalecer! Em seu nome! Eu serve o Sigmar! Vou pegar o pulmão de aço aqui... Sigmarite Archelector! Vamos... A obra já está pacificada, né? Precisa achar quantas cidades esse cara tem... Quatro cidades lá para cima... Então vou ter que ir lá, né? Inclusive o Belacor está lá também... O que é o Sigmar? Agora se eu queria ir lá é outra história... Caçador... Conduzindo saques e emboscados contra os mortos vivos... Não é tarefa fácil... É... E se paga bem se estar preparado... Desgaste menos 50% de baixa por desgaste território vampirico... Para todos no deserto e atributo atirador... Aqui vamos colocar... Está automático para colocar qualquer coisa... Você também está automático... E mais... Você já mexi... Você também... Jurgen... Que eu tinha medo de fechar essa fenda... Ainda... Olha... Olha... Não seria ruim, viu? Assim... Eu vou fazer meu xadrez 8D para justificar porque eu vou pegar essa opção... Vamos lá... O Volkmar seria totalmente contra... Pegar isso daqui... Mas... Todos os exércitos não são controlados pelo Volkmar... E... Algumas medidas... Podem ser necessárias para a vitória... Então... Eu imagino... Que para preservar a sua vida... Algum senhor do império deve ter aí... Feito umas orações bem estranhas... Sabe? Então... Minha justificativa seria essa... Já estamos ferrados... De qualquer jeito... Para todos os lados... Então o que a gente pode perder, né? Eu vou pegar essa aqui... E é isso... Me julguem... É necessário, gente... E como dizia Thanos... A realidade pode ser o que eu quiser... Cara... É necessário... Eu não queria... Mas é necessário... Exército do Lorde Zeke... Não mexi... Vamos colocar... Vindo para cá... Você... Falta dois turnos... Você vai ficar aí mesmo já... Porque o Korn ainda mandou... Oito dígitos, oito... Tá liso? Tá liso, né? A única moeda dele é Cranius... Próximo turno que tá pronto... Agora é montar meus... Três mil exércitos que estão machucados... Eu não posso concordar... Sim, meu Lorde... Deixa eu dar para começar aqui... Vou começar a montar os reis do Tyrus... Que ele perdeu... Que ele perdeu... Qualquer coisa que remeta a fogo para o Tyrus... Eu gosto bastante desse carinha aqui... Eu acho que é isso... O outro exército... Que eu perdi... Para fortalecer o Empire... Eu vou marshalar o Ben... Que ele perdeu... Exército focado para derrubar monstros... Esse daqui vai ser... Que aí não tem outro jeito... Que aí não tem outro jeito... A situação não está fácil... É hora... Agora que eu deixei toda essa galera recrutando... Vamos gastar o dinheiro... Ah... Gastar porque a renda tá subindo, mas né, nunca se sabe, são muitos exércitos que estão sendo montados aí Obviamente também dá para você deixar a máquina gerar sua província automaticamente clicando aqui na caixinha aqui em cima, eu não confio, né, a máquina põe umas construções muito estranhas para fazer na fila, aí eu acabo preferindo mesmo perder tempo fazendo isso aqui quando tá com muita província, para saber pelo menos que eu tô fazendo dinheiro nos lugares certos e assim vai, porque senão já viu, né. Beleza Ufa Estou com uma bênção de Slanesh e uma bênção de Khorne Ainda mais duas bênçãos de Khorne, é isso, não me arrependo não Ainda mais duas bênçãos de Khorne Ainda mais duas bênçãos de Khorne Eu não sou um homem paciente Vai pedir a Hegel né, depois que o ataque falhou Ainda mais duas bênçãos de Khorne Ainda mais duas bênçãos de Khorne Shhh. Mas o grande livro de grudges... ... resta completo. Eu tô pensando seriamente em pegar esse save e mandar pro Legend Total War. Falar, ô, resolve aqui pra mim. Pensando seriamente em fazer isso, só pelo meme, nem assisto o cara. Eu sei que ele preferia ter esse tipo de conteúdo, salvar campanha de desastres. Pronto, resolve pra mim essa campanha aqui, por favor. Estarei aqui até a morte, que isso, cara. Fica tranquilo que eu vou morrer antes. Eu sou mais velho que você. Ó o Hype Train, ó o Hype Train. Vixi. Agora vai. Nelly, muito obrigado pelo sub de 6 meses. Só mais 3 pra nascer, hein. Ó o Hype Train aí, vai. Será que um dia a gente consegue fazer o Hype Train? Falta som? Você que não está dando sub de sub agora pro Hype Train. Tem 4 minutos e 30 para o Hype Train, vamos ver. vixi. Ah tá. Um turno tranquilo, eu diria. Coisa rara dessa campanha. Nossa, a facção de porna ali Destruiu a lustra Não, você não pode jogar Deixa eu recrutar a unidade que eu perdi aqui Quanto tempo eu vou puxar uma milícia livre pelo global? Um turno Porque esse também é interessante Deixa eu pegar mais dois daqui e uma milícia Brix Os caras estão indo para cima, mas ignora Vamos para cima deles O lugar mais seguro é perto do inimigo Mas não perto o suficiente para tomar teleporte Aqui vamos buffar os grifos Que deve ser Agora fiquei confuso Porque tem dois que buff os grifos É os dois mesmo Então buffa aqui primeiro Na verdade nem tem grifos exército aqui Mas de boa o que eu coloquei também buffa Eu acho Cadras Pantera Não, não buffa Cavaleiro Pantera está aqui Enfim, já foi Acontece Esses cartões de unidade tudo parecendo me buga Bismarck Bismarck Vamos fechar essa fenda aqui Acabou os bens de corno Agora é só Só ganhar Reposição Pode colocar disciplinado de novo Vamos acabar com esses caras aqui Já deu Acontece Quem sabe assim a Repã se acorda para a vida Perdemos o trem Perdemos o trem Perdemos o hype trem F total Hannibal Vamos para Caracovlag Volta uma galera aqui Os heróis Até dá para começar a montar um exército aqui Misturne voltou o Tyrus O que você já está montando um exército para ele na verdade Então Tyrus Esquece que eu vou substituir você em outro exército depois Pode deixar um qualquer aqui som indo por hora Vou montar um exército Depois eu vejo para quem eu entrego Cavaleiro da flecha Cavaleiro da flecha Elite reikis guarda Vou pegar esse daqui também Por hora vai só isso E mais Fedorinho O que o empiro quer dizer? Eu vou fazer qualquer coisa para o Sigma Minha fé me abriu O empiro O empiro Mais um exército Mais um exército que eu pego em alto mar Mas esse meu senhor tem bastante bônus para lutar em alto mar Uma hora a gente chega do outro lado O importante é só parar de descer o exército para cá Se parar um pouquinho já ajuda Quem me chamou? Venha vira para cá para a gente tentar pegar esse cara aqui O Azazel pegou a cidade de volta Estou tão perto de matar a facção dele Pelo visto Burnhardt matou O exército que estava aqui do Belacor Então Vamos subir para cá Ectelion Vamos Até o Forte da Perdição ali Incomodar Varg Sigma Forbida isso É guerra Para as províncias Sendo templária de verana É seu dever estudar os seus ensinamentos E levar a justiça em seu nome Enquanto ele é uma estreia na província do local E corrupção-4 Gol do Keky Félix Vou colocar para vocês Aqui Desejo de morte Quando você quer morrer Não há um jeito melhor de fazer Do que Chegar na passão de batalha Muito mais rápido E fazendo isso De forma muito mais Imprudente Alcança de momento em campanha Mais 2% Quando a gente estiver acompanhando O senhor Velocidade de mais 2% A defesa corpo a corpo Mais Menos 6% O bônus de vestida Mais 2% Quem mais Quem mais Esse aqui já está pegando automático E o Jorgen Fecha essa fenda aqui Esse aqui eu não quero nada não Meu, esses elfos Era para estar muito ajudando a gente Vai nem sentido eles não estar ajudando Seria até mais fácil Se você estiver ajudando a gente Amiguinho Está cheio de exército Vou gastar uma grana aqui para ele gostar de mim Eu vou fazer minha decisão Está subindo duas facções do caos aqui O cara está olhando Pode colocar regrupar Agora a gente tem dois capitão do império Para te proteger Vamos para a linha de frente Quem é o próximo Grande Marechal Falta um turno ainda Já não Henrique Vamos em marcha não Porque tem um full stack de Vargas Ali em cima O exército de Midland Está pronto também Vamos para a linha de frente Isso vai bolsar a nação Sim? Vem aqui para a gente fechar essa fenda No próximo turno Agora Vem aqui para a gente fechar essa fenda Vem aqui para a gente fechar essa fenda Se eu passar a Northland para ela Até o Fosso Negro Se eu passar para você o Fosso Negro E depois passar o Ponta de Esconvas Eu não ligo de perder uma província Está de boa Por tanto que eu ajude ela a gostar mais de mim Bom, a gente começa fazendo que nem o outro Lá, dá uma cotinha em dinheiro Fosso Negro Vou passar para ela Só pelo Ver se eu ajude Lori Lorne Fosso Negro Para mim realmente não vai fazer falta Vou passar por aqui Para a gente ganhar a diplomacia Montão dos escombros Vamos ver se ajuda um pouquinho agora a situação Ainda sobrou um dinheirinho Está para ir até onde aqui? Eu vivo para servir o Emperor Vamos marcha, não tem ninguém Os homens são fortes Então A cura O general Minha espécie é de uso Cheque de equipamento Pega daqui a pouco o Willett está na minha porta A situação não é fácil Ai ai A parte boa é que uma hora tem que acabar os exércitos A parte ruim é que eu não sei quando A X-Lev está sobrevivendo A parte boa é que uma hora tem que acabar os exércitos Deixa eu ouvir mais um áudio aqui, dois segundos Deixa eu ouvir mais um áudio Pronto, zap respondido, por enquanto o turno está tranquilo de novo, surpreendentemente Tá, eles estão se separando, isso é bom A melhor parte da invasão é quando eles se separam Aí eles ficam muito mais fracos Tá, eles estão se separando Tá, eles estão se separando Caravana concluída Pode ficar com a cidade aí, não tem problema Um gatinho revoltado aqui em casa Canos estriados Descoberta dos canos estriados melhorou a velocidade e precisão Tantos anões quanto os humanos alegam a autoria da invenção Mais 10% de força de projétil para infantarias com pistola, besteiros, caçadores, arqueiros e espingardeiros Ah, já deixei outra caravana rolando Vamos aqui colocar isso aqui para reduzir o tempo de recrutamento dos tanques Os dois exércitos em marcha na minha frente assim Aí eu não resisto Aí eu não vou resistir Vou ficar aqui de boa repondo Fanáticos Preenchidos por sua devoção, os cavaleiros do coração flamejante Sobrepujam todos com sua fé Defesa do corpo a corpo mais 8 Habilidade de frenesia para os cavaleiros do coração flamejante Tem que botar esses caras para o exército, né? Porque não tem nenhum deles ainda Faltou colocar Esse exército aqui já está pronto também Vamos primeiramente ajudar a ter esses esquemes, né? Que é o motivo que a gente fez esse exército Bricks Vamos para Fecha essa fenda primeiro É, essa benção tizinha eu não peguei ainda De qualquer forma a gente vai tomar Alguma penalidade Você vai botar uma corrupção no digitizinho de qualquer jeito Eu prefiro ganhar o bônus Agora todos os exércitos tem barreira Por um tempo Para fortalecer o império O que o império pediu? Para a guerra! No final da campanha eu sei que vai ter tanta corrupção Que eu vou provar substituir o ar aqui Nada Mas tem tanta coisa aqui dentro de corrupção Que eu acho que não está nem afetando O negócio não consegue aumentar a corrupção No evento também Porque já era para ter dado uma aumentada Mas eu estou sentindo Nenhuma aumentada de corrupção Em lugar nenhum Acho que essa parte não deve estar funcionando muito bem Daqui do mod Vamos descer aqui agora Que a gente tem um encontro com a facção do Kairos Aqui vão destruir a facção do Kairos O tanto de bônus que a gente está agora está tranquilinho Que vontade de subjugar os alunos do Kairos Só para pregar a artilharia deles E jogar em cima do Kairos O que é que a gente tem um encontro com a facção do Kairos Quem falta? Você A parte boa é que ele não tem mais exército endgame Que ele tinha Antes era um herói do Kairos Agora é um herói do outro cara Que está me atrapalhando Se dá para eliminar o exército inteiro Por que não Eu vivo para servir o Kairos Eu vou ir Warrior of Sigmar Ever vigilant Sigmarite Archlector Kairos Que isso Kairos Nunca vi isso falar na minha vida É cara As fendas são de menos Comparado a tudo Vou até abrir no meu computador Uma aba Mais rápida No perigo do celular Para pesquisar Aquele jeito que está abrindo a campanha Vai estar puxando tantos recursos Que né Já cliquei para abrir uma aba No computador Que faz 15 segundos Cantequeiros Tradução Isso Rabugento Vai Rabugento Lorde Voz é temido Em Sig Friedhoff Por sua Imprevisibilidade E julgamentos Defesa corpo a cor Mais 10 De habilidade passiva Irã Muito bom Muito bom Aqui Ah o cara está fugindo Nossa cara Essa facção do Daniel Está muito chata Pelo amor Gente Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Tem que ir pescando Aqui né Tem outro jeito Tem que pescar Porque É muito exército Para a maga Pode colocar Resistência Feitiços E Canalizador Arcana E Equitelion Que acho que está em Norsk Também né Vou fechar Essa fenda de Nurgle Cara Esse estandarte Aqui Eu vou colocar Pode ser Uma infantaria Mesmo Se eu uso Os presentes do caos Para derrotar o caos Logo Não é um problema Amaldiçoados Cavaleiros da Luz Eterna É uma ordem condenada Uma instituição Que carrega O fardo De uma antiga maldição Vida Menos 10% Resistência Global Mais 15% Matadores de dragões Tendo sucesso Com sucesso Ou mais uma vez Sem sucesso Matadores que começam a pensar Que trozos gigantes São uma brincadeira de criança E começaram a caçar Criaturas poderosas Como dragões do mundo E todas as suas esperanças De atingir a gloriosa morte Que foi colocada Para eles Ação Assassinar Mais 5% De chance de sucesso Bônus Continuidades grandes Mais 20 E a tributo Causa medo Tá Aí aqui Vamos Jürgen Jürgen Vamos descer Para cá Onde está esse jovem Você Não tem 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 Não acredito Em palavras que você diz Mas fala Se quiser Vamos fazer Amizade Nem que seja Forçado Eu Vou ver Ele está Quase Aceitando Vassalagem Se ele aceitava Vassalagem Acabou Se ele aceitava Vassalagem Acabou Muito É só Melhorar um pouquinho Essa relação Aí Com esses caras Me ajudando Ali de frente A gente vai estar bem Travendo O que? Eu vou marshalar os homens Vamos subir pra cá Ignora Esse exército Transmorpho Ninguém merece Você não faz nada Mesmo Henrique Os cavaleiros Pantera Vem pra Aqui Aqui a gente vai fechar Essa fenda Fendas dentro do reino do caos Não podem ser fechadas Ah é porque Essa é a fenda do marco Esse marco aqui Não é fenda da invasão Justo Justo Como é que nós Mas enfim Não vou desmerecer Nosso progresso Deixa eu tentar melhorar mais Em relação de Law e Lorne E aí Felipe Boa noite Tranquilo Nossa Você aceita meio Propagos na agressão O que a gente não faz O Império Vamos lá Provavelmente o Belacor Vai me atacar aqui Mas como eu disse Os exércitos dele Não estão tão fortes Como eu estava antes Cheio de morrido de alma Enquanto eu passo rapidinho Deixa eu ver se não tem uma janela aberta Porque eu estou vendo umas Mosquita entrando aqui 2p O que eu estou vendo Tchau, tchau. Voltei. Ih, rapaz. Perdeu uma troca matadorista, fiz stack dele, tá bom pra mim. Eu vi o que aconteceu com o senhor que eu pedi, ele virou aquele marechal de novo, foi exatamente como eu queria, o senhor focado em arma de fogo artilharia. Acho que a gente devia querer o senhor caçador seu que teve o exército destruído. Cara, pera, eu nem lembro quem que era o senhor caçador. Já passei por tanto exército aqui que eu tô ficando doido. Até esses grandes marechais aí, tá difícil de controlar. Eu coloco ele no exército que eu montei pra caçar esquivinho aí, se eu achar ele. Eu coloco ele no exército, e eu coloco ele no exército. Eu coloco ele no exército. Nem tinha exército perto de mim, o que é isso? Porque esses exércitos nem estavam perto de mim, não tinha ninguém onde eu tava. Mas tá bom, vou tentar defender, senão eu perdi o exército. Que tristeza. Espera aí... Espera aí... Vamos lá... Tenho vários colosso necrofex pra derrubar. Greatswords! Em nome do imperio! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Campeão do imperio! Por Ulrich Roth! Sim, senhor! Sobre um grande grande, né? Vá, limpeão! Vamos lá! Vamos lá! O meu bicho tá mega buffado aqui por causa das bênçãos do caos. Cruel to cannons, by gallo-maraz! Forthranks! 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 We're ready! Forthranks! 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 arco papo eu mate logo ai pra pegar o artilharia do cara ali vai 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 é só a clave Beleza. Veja a porta! Estão movendo agora! Estão prontos para a porta! Pegue a posição! Pouder, troca! Estou esperando os órgãos! Apenas de arma! Para o Warhammer! Sigma calls! Take their hits! For France! Sigma exultant! Fire! Fire! By Ulrichs Ruff! Take position! To battle! For Sigma! Fire! Without delay! Immediately! By Dolmar Ars! For the Twin-Tailed Comet! Water! Fire! Fire! Ready for war! For the Comet! Ready! The Empire endure! We are ready! Slow e slow investida! O que é bom? We are having no game! Also, we have no game! It's better for the player! Now if you are going tolegen is more difficult... The player is playing the game... The player is a first campaign that I am using! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho